Hummm, tristeza no mundo da moda. Morre Valentina Boscardin, modelo promissora com apenas 18 anos de idade, deixando o mundo da moda chocado. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, filha da apresentadora e repórter Márcia Boscardin, morreu devido a complicações da Covid-19 na madrugada deste domingo 9. A jovem era associada a Ford Models Brasil São Paulo, que confirmou a morte. Nas redes sociais, Márcia se despediu da filha, afirmando que vai amá-la eternamente e que um anjo subiu ao céu. Nas redes sociais, ela comentou. Luto, é com muita dor que me despeço do amor da minha vida, escreveu Márcia no Instagram. Márcia Boscardin tem um canal bem conhecido relacionado à moda aqui no YouTube e compartilhou a imagem de um amigo onde ele cita a decorrência da Covid. Não foi divulgado em que hospital ela estava internada. Amigos postaram também nas redes sociais que ela teve trombose e pneumonia diagnosticada na última quinta-feira e faleceu, apesar de ter tomado as duas doses da Covid-19. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias. Tchau.